Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, então, começando mais um vídeo com a minha roupa, né? Daquele jeito, né? Só que agora a Clara deve ter melhor, rapaziada, que a gente pegou uma ring light. Já a gente pegou uma ring light bem pomposa, entendeu? Agora a gente vai gravar vídeo só com qualidade. Porque a nossa meta é esse ano, até final do ano, a gente ficar milionária. E ele comprava a casa e eu comprei uma casa também. Um carro, uma moto, entendeu? Gente, porque tem que começar desde novo, sabe? Tem muita gente que julga, mas se eu quiser comprar um carro agora, eu compro. Vou parar de ser seu baby, desculpa. Então. Se eu quiser comprar uma bicicleta agora, eu compro também. Eu compro. Ai, ela mordeu. Ela que mordeu. Não precisa precisar de falar. Ah, para, 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 para. Eu vou pausar. Gente, mas o tio vai pagar implante pra mim. Porque ele tá devendo. Ele tá devendo, ele gravou um vídeo, entendeu? E postou. Gente, e minha namorada que comprou uma... Falando que se eu mostrasse calvície, ele ia pagar a minha... Gente, e minha namorada... Minha namorada que comprou uma moto não sabe andar. Ha! Não tem graça. Não tem graça. Ok, já começamos esse vídeo. Então, deixa muito like se inscrevendo aqui no canal. Não se compartilhar. Meu nariz tá vermelho, né? Tô parecendo um palhaço. Foi suco, né? Que fica no meu cara. Olha isso, gente. Então é isso. Se vocês gostam de ficar de vídeo, eu tô sendo muito like, se inscrevam aqui no canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com o amigo, com a minha... Porque um dia seremos 2 milhões de seguidores nesse canal. 2 milhões de seguidores nesse canal real. Deixe-me falar e vamos pro vídeo que o Gabriel já chegou atrapalhando nesse canal. Vai, 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 vai derrubando vocês já. Todo mundo que entra no canal tá querendo dançar uma música. Fica aqui e dança. Arruma o tapete, ó. Tem agoniza de tapete assim, gente. Ô, Macarena. Olha a onda. Vai. Olha a onda. Não, faz direita. Como faz? Olha a onda. Vai, papá. Olha a onda. Olha a onda, papá. Olha a onda. Olha a onda. Agora rebola. Vira de trás. Nem bunda tem, gente. É tudo reto. Ai, gente, o que vocês acham errado no babá? Cada um com o seu estilo, né? Olha aqui, ó. Tô sujado, ó. E o tapete, Vavá. Gente, olha o nosso negócio de tênis novo que a gente vai encher isso aqui de night. Ai, meu boné é de novo. Sujo, já. Pisado. Você pisa o... Oi, Xera. E a pisada do boné, eu caí. Porque se não tem força, você vai me derrubar no cabalinho. Hoje, olha o que eu tenho. Porque a gente gira a minha vida. Quase caiu na escada. Você tá com medo, não foi? Claro, imagina. Você me derrubou na escada. Olha, Xera, derrubou a sua forte. Mostra o Mookie, então. É tão forte que a blusa sobe toda, ó. Se peidou. Se peidou fazendo força. Gente, já com a mão amarela porque peidou. Eu não vou ouvir, tá? Deixa eu ver essa mão. Deixa eu ver essa mão. Olha aí, ó. Tá normal. A minha também, gente, ó. Aqui, ó. Toda machucada. Toda machucada. Mas o... Não, pode mostrar. Tem que ir embora. Bora lavar o negócio, ó. Tá vendendo salvinho. Vendo salvinho. Alendendo salvinho. Vamos lá na rua, então. Vamos lá na rua. Bora lá na rua, então, galera. Você vai andar de moto? Eu não. No outro vídeo, eu fiquei meia hora ali. Você perdeu até a vontade de andar de moto. Não, gente. Isso é que nem o porquê. Que eu não quero andar de moto. Eu tava no chat no primeiro dia. Mostra o machucado. No primeiro dia. Mostra. No primeiro dia. Eu tava dando certinho. Tava. Tava. Ai, caralho. Não, no segundo eu tava dando certinho. Tive que tirar a moto dela. Tive que comprar a moto. No primeiro dia, o Matheus tava me ensinando. Claro. No terceiro dia, eu tomei um rola. Mostra o machucado, vová. Na mão. Mostra logo, Nicolas. Mostra. Um coração. Um coração. Daquele jeito. A gente tá sem luz total aqui dentro desse carro. Mas eu e a Lara, vamos sair, tá? Vamos na farmácia. Deixei e abandonei o vová pra gente ir lá na farmácia. Então é isso, gente. Tá muito sem luz isso aqui. Olha isso aqui. Nossa, frio pra caralho. Na farmácia, passei pomada aqui. Comprei hidratação. Comprei remédio para sarna, pro vová. Gente, comprei tinta. Comprei sabonete pro rosto. O perfume da Lara tá aqui dentro. Que agora é meu, porque ele tá na minha sacola, né? Oxi! Essa aqui é a minha sacola. Olha só a pomada. Vou botar aqui. A minha tá aqui, ó. Comprei tudo, gente. Olha que sabonete diferenciado que eu comprei. Diferente. Vou usar já quando tinha em casa de tirar essa maquiagem. Gente, então, eu vou mostrar. Olha aqui as coisas aqui. Vou mostrar o que eu comprei. Fui na farmácia, mas eu comprei um monte de coisa, ó. Vá, vai ter que me gravar, porque eu vou mostrar pra eles. Gente, eu comprei essa máscara de hidratação aqui, ó. Aqui no cabelo tá só o sebo já. Comprei, ó. Máscara capilar cicatrizante. Cicatrizar instaura a fibra do cabelo, né? Porque o meu cabelo tá quebrado. Eu sei onde que tá quebrado. Como que quebra? Eu comprei, gente, esse sabonete aqui de limpeza facial. Gente, ele é o formato dele é mó diferente. Por isso que eu comprei. Tá. Faz espuma. Ó, faz espuma mesmo, hein? Pode ir, pô. É o chantilly. Olha o cheirinho dele, gente. Parece que ele chega... Vá, olha pra ver se tá gravando direito. Que você tá gravando torto já, tá sileto. Grava reto. Isso aqui é pra sarna. Um remédio pra sarna. Dois remédios pra sarna. Três remédios pra sarna. Porque ela tá com sarna. Não. Isso aí é pra cachorra que tá com sarna. Você tá com sarna. Não, não, eu não. Ah, não é você? Não, é a cachorra que tá com sarna. Ela comprou remédio pra sarna, gente. Elimina piores, lendas e sarna. É pra azara. Azara tá pegando piores. Ah, tá. E sarna. Isso aqui, gente, espuma. É puzão. E eu comprei uma tinta preta. Tá, e quanto que deu isso aqui, ó? 100 piu. Quanto? 100 piu. 100? Fala a verdade. Merdiente aos seus fãs. 58? E por que que você me mandou mandar 100? Trapalhar minhas coisas. Tá vendo, gente, a palhaçada? Tá vendo a palhaçada? Vou descer em pila. Eu duro do jeito que eu tô. Olha a pinta compreensão. Nossa, meu pai tá preto. Olha isso aqui. A gente vai ficar desconfiando de mim. Ele acha que eu sou o ex dele. Tá traindo ele. Incrível, gente. Uma pessoa traumatizada é sempre traumatizada, né? Eu sei porque aí ela também me socorra, mas me traia muito, né? Mas eu não desconfio dele. Para de enxergar esses machinelas na boca. E ele tá bravo agora comigo. Ah, tá. Eu comprei uma pomadinha pra esse aqui também, como eu já falei pra vocês no carro. Olha meu rosto. Você quer lavar o rosto ou porra? Olha, gente, você fica comendo besteira. Vai ficar barrigudo. Tô me louco com outro. Vanessa! Tô testando creme novo. Vai gravar carregulho. Gente, tô testando meu hidratante. Meu sabonete de passear o novo. Pra ver se é bom. Que susto. Pensei que tinha ganho na janela. Pra ver se é bom, gente. Faz muita espuma. Tô ficando agoniada. É pra tirar a maquiagem. Peraí, já vou. Eu quero mostrar isso aqui pra vocês. A gente tem um sótão. No nosso quarto. Que, no caso, eu que durmo e ele que vem. Ele que compra as coisas, não é verdade? É, Fih, você que dorme com o sol, eu tenho certeza disso. Cala a boca, vai lá. É, Fih, vai. Ai, gente, o soltão. E ninguém não tem coragem de ver. Tem uma tranca ali, pra vocês perceberem. Aquilo ali é uma tranca, gente. Não pode entrar. E como a gente é teimoso, amanhã a gente vai abrir. E talvez eu grave pra vocês. Vocês querem ver? A gente gravando. Eu não quero ver, não. Só, eu tiro um beijinho. Mas não, esse é eu, Gabriel, o pai, você? Tá. Cagão, né, gente? Ó. A gente vai abrir um contato pra vocês. Gente, eu tenho um trauma. Vocês sabem tudo o que já aconteceu antes, né? Eu tenho trauma, essas coisas, terror, tudo. Não consigo nem ver filme de terror. Antigamente, gente, eu não tinha zero, zero medo. Podia ficar... Ele é uma cagona. Ó, ó. Para de me agredir. Leijão da Penha, cara. Leijão da Penha, você quer dizer assim, né? Leijão da Penha, tiozão. Vamos finalizar esse vídeo. Vamos finalizar aí daquele jeitão, rapaziada. Gente, então, o vídeo foi esse. Que vídeo, o que é que eu faço? Mais janta pra nós? Janta? É. Porra, eu comi marshmallow, que não, caralho, matei. Olha isso, gente. Acabou o marshmallow, não tenho nem fome. É demais. Mas se você fizer, eu vou comer. É isso, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, amigo com amigo, porque nós temos dois de novo. Dois de novo, inscreve no canal. Dois de novo, inscreve no canal.